As mãos com os meus dias, tão molevos e banais, e pediu que lhe levasse o medo. Eu disse em segredo, não partas nunca mais, e dançou, rodou do chão molhado, num beijo apertado, de barco contra o cais, e desculpado, num beijo que anam, e pediu que a dor, num beijo que anam, e pediu que o cais, Quem te perdeu? Boa noite, Castro Verde. É bom que vocês estão habituando, porque a restante hora vai ser uma hora de vozes no ar e de almas. E abraçou-me como se abraça ao trigo, a vida num momento, em gestos nunca iguais. E parou, cantou contra o meu peito, num beijo imperfeito, roubado. Com os umbrais e partiu sem me dizer o nome, levando-me o profundo de tantas noites mágicas. E o maçã voa. Como é que é? Eu sou dono do céu. Por quê? Eu sou dono do céu. Eu quero vir mais alto. E o maçã. Eu sou dono do céu. 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 Tchau, tchau.